Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, sou a Julie, personal da companhia atlética e hoje vou passar um treinão de membros inferiores focado em posterior para a Lariane Agora tomar um pré-treino para dar aquele gás, né? Então eu vou começar aqui pelo agachamento que na minha concepção é um exercício que não pode faltar no treino da mulherada Vai trabalhar glúteo e depois a gente vai para a mesa flexora A gente vai fazer um bisete, um exercício em conjunto para causar exaustão máxima no posterior da Lariane Então o agachamento exige o que? Vai travar bem o abdômen Perfeito Abdômen travadinho Sem bloquear a respiração Inspira e expira Perfeito Perfeito O próximo exercício vai ser a mesa flexora Então a gente vai agora isolar o posterior dela Vamos fazer um trabalho um pouquinho mais isolado no posterior Eu estou jogando para ela trabalhar com 10 a 12 repetições Um limite entre 10 e 12 Ela vai flexionar bem Desce controlando Flexiona Isso Está certinho Tem que ser concentradinha Isso Tanto a descida como a subida, tá? E a gente vai trabalhar até a falha Eu quero até exaurir mesmo o posterior dela Travando também o abdômen Para segurar a lombar aqui na mesa Ótimo Muito bom Pez paralelos Tá? O importante também é ter uma base de apoio Para que ela consiga, ó Descer bem Tá? Flexiona Desce controlando Sobe controlando E desce controlando Nem muito rápido Uma execução média de 2 segundos para descer 2 segundos para subir 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Agora casei Atenção um pouquinho? A gente está só começando, hein? Então tá Então a gente saiu, né? Já de um B7 Agora a gente vai vir para o Steve Ele pode ser seu melhor amigo Como pode ser seu pior inimigo Tá? Então ele tem que ser bem executado Eu vou explicar direitinho como faz Vem embora comigo Primeiro, Lari Pés paralelos, tá? Alinhados com o seu quadril Você vai travar bem o seu abdômen Trava o abdômen Peito aberto, né? Vai deixar sempre o peitoral bem aberto Isso A barra, ela passa o mais próximo possível Da perna dela, tá vendo? E o quadril, ela vai jogar lá para trás Porque é a força do glúteo do posterior Que vai puxar a barra para cima Tá? Sem bloquear a respiração Tá perfeito Trava o abdômen Então agora a gente vai para a cadeira flexora, tá? Então Ela vai travar o abdômen Aqui também vai ser um trabalho isolado, né? Para o posterior de coxa Então saiu do Steve, vem para cá Flexão total aí do joelho E vambora Abdômen travado Respiração sempre constante Sem bloquear Ó Sobe a mesma coisa do outro Dois segundos Dois segundos Isso Controlando o movimento Isso Flexiona bem o joelho Vamos lá Trabalha bem esse posterior Pé sempre apontado lá para cima Isso O tronco bem apoiado É isso aí E até falhar Dois segundos Sucessão total. Mola. Um erro muito comum aqui desse exercício é descer e subir rapidamente. Não, tem que ter um controle da descida e da subida. Fase com sempre que fase sempre. Então agora, a gente não vai conjugar nem combinar esse exercício com nenhum outro. Então eu vou brincar um pouquinho. Ela já está bem com o posterior bem exaurido, né? Então a gente vai fazer uma elevação pélvica. Então os pés ficam paralelos na largura do seu quadril. Você vai travar bem seu abdômen. O que a gente vai fazer? Vai fazer 10 movimentos, segurar 10 segundos em isometria, fazer mais 10 movimentos. É muito difícil também, assim, a gente fazer um treino só em posterior, só isolado. A gente sempre vai ter um pouquinho de trabalho de glúteo também. Perfeito. Tá vendo ela dar uma leve paradinha em cima? Agora vai segurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos, mais 10. Vai lá. Foi, sei lá. Um, perfeito. Dois, três. Dá aquela travadinha em cima, perfeito. Quatro, dez. Cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, só mais uma. Dez. Sentiu o posterior? O Lúcio também. O Lúcio também. Bom, agora, já que eu vi que ela é bem forte e eu gosto de caprichar, eu vou deixar um pouquinho mais difícil. A gente vai fazer, esse é o método rest-pause. E eu fiz 10, segura 10 segundos em cima, mais 10. Eu vou adicionar e a gente vai segurar mais 10 segundos em cima e fazer mais 10 repetições. 30 repetições pra ela, tá bom? Já vi que ela consegue, então eu adoro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ela vai segurar 10 segundos agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos, dez. Força, um. Força, dois. Três. É importante ressaltar que eu abaixei um pouquinho a carga, tá? Tipo, ela consegue fazer com mais carga pra 10 repetições. Só que aqui a gente tem que abaixar em 30, 40%, senão ela não sai o exercício. Mais uma. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dessa vez vai falhar. Nove, dez. Vamos lá, mais dez. Eu te ajudo. Vem. Um, bora. Dois, três. Abdomen travado. Um, dois, três, quatro, vamos. Cinco, tá acabando. Seis, bora. Sete, vem. Oito, vamos, 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 vamos. Nove e deu. Perfeito, isso aí. Vale lembrar também que, como hoje a gente tá fazendo um treino focado em posterior, então é bem difícil a gente trabalhar com exercícios que não são em máquinas isolados pra posterior, né? Porque geralmente pega glúteo, igual o stiff, é, então assim, pra posterior, pra gente conseguir isolar, vamos pras máquinas, tá? Então a gente vai agora fazer um trabalho unilateral numa máquina, uma flexora, ó, mesma coisa, sobe dois segundos, desce dois segundos, né? E lembrando que a gente sempre tem que jogar exercícios unilaterais no nosso treino por conta daquela diferença de força que a gente tem de um membro pro outro, né? Então a gente precisa trabalhar as forças, as cargas de forma independente também. Então vou finalizar num exercício de posterior unilateral, uma flexora unilateral em pé. Até a falha também, tá? Ela já vai, põe essa aqui, põe essa na frente, tá? Já vai pra outra perna, tá? Tá vendo, ó, treze, ela tá passando de, ó, catorze, quinze, vou aumentar um pouquinho essa carga, tá vendo? Porque a carga tá um pouquinho subjetiva, eu quero que ela termine no doze morrendo. Então, galerinha, esse foi o treino que rolou com a Lari, tá? Aqui na Companhia Atlética, um treino aí focado em membros inferiores, no posterior de coxa. E eu também presto consultorias online, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, precisando. Pode me chamar, me manda no direct, tá? E é sempre um prazer aí trazer treinos pra vocês. Treino é top, ó. Obrigada, Gil, tô morta. Agora, Luna, acabada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.